Chiquinha Chiquinha Temo Mulata almeje, quero ver-te mulata, muito elegante, abre-te para fumar, um alvejante. Mulata vem cá, vem ouvir as faveladas do meu pobre coração. Mulata tem dó, anda a ver-te ao lusitano, anda a cama ou pancadé. Mulata vem cá, deixa essa lagunça, larga a mão do xingoló. Dou-te tudo o que quiseres, dou-te luxo de prazeres, vais morar num vangaló. Mulata, mulatinha, és o meu doce copo, a tua causa ainda, acabo ficando louco. Por ti esqueço tudo, tudo o abandono, não tenho mais apetite, perdi o teu sono. Sem pena, mulatinha, do teu manejo, lembra-te, ó chiquinha, que és o meu cabelo. Se tu me abandonarem, o carro é sério. Dou-te carro da vida, vai esperar-me um lucratério. Mulata vem cá, vem ouvir as faveladas do meu pobre coração. Mulata tem dó, anda a ver-te ao lusitano, anda a cama ou pancadé. Mulata vem cá, deixa essa lagunça, larga a mão do xingoló. Dou-te tudo o que quiseres, dou-te luxo de prazeres, vais morar num vangaló. Mulata vem cá, glycola, alas 추po de cámar. Mulata vem cá, vem cámo. Mulata vem cá,wall-te Babylon.